Feira de Santana, estamos chegando aqui na cidade Nossa, a cidade de Feira de Santana Feira de Santana, Bahia Passando aqui pelo anel rodoviário de Feira Passando aqui pelo anel rodoviário de Feira Passando aqui pelas ruas de Feira de Santana Não lembro não, Sérgio? Passando aqui pelo anel rodoviário de Feira Vou pedir pra ela.